Ah, está bem, vaqueiros. Vamos arrebanhar as galinhas. Voltem aqui, galinhas. Galinhas, voltem. Babá, lembre-se, nada de barulhos altos repentinos. Não queremos uma debandada de galinhas. Está bem, você também não é exatamente silencioso. Duendes são bons em fazer silêncio. E somos duendes! Opa! As galinhas saíram em debandada. Pegaremos de jeito na passagem. Pegaremos de jeito na passagem? O que isso significa? Não faço ideia, mas sempre falam assim em filmes de caubóis. As galinhas estão indo direto para a aldeia das fadas. Galinhas em debandada! Para que lado foi que as galinhas seguiram? Seguiram para aquelas bandas. Isso é o que dizem em filmes de caubóis. Seguiram para aquelas bandas. É tão bom acordar com o canto de um passarinho. Minha nossa! O que essas galinhas estão fazendo aqui? Você disse que queria uma galinha, papai. Eu não esperava que você me levasse a sério. É o rei! É claro que o levamos muito a sério. O que elas estão fazendo com o meu jardim de flores? Devorando, majestade. Se quiser mesmo criar galinhas, precisa dizer adeus aos jardins floridos. Mas vai poder ter ovos no café da manhã todo dia. E já faz tanto tempo? Sim! Havia você e o arteiro príncipe Tisto. Rei Tisto agora. Babá Plum, nós nunca devemos falar com pessoas grandes adultas. Ah, duende ancião sábio. Que bom vê-lo de novo. Alô, Sally. Conheceu o duende ancião sábio quando ele era jovem? Não, ele sempre foi velho. E sábio. Vocês não mudaram nadinha. Obrigado. Então, é no pequeno reino que o seu pai vai colocar as vacas? Sim! Nós temos que impedi-lo. Vamos, pessoal! Pare! Pare! O que foi? Nós temos que achar outro lugar para colocar as vacas. Por quê? Porque a grama aqui é um pouco seca e ela também... E o solo é... Lamacento. Deve ter um lugar melhor para pôr as vacas. Não! Esse é o lugar perfeito. O plano não está funcionando. Hã? Quem disse isso? Agora o que faremos? É hora do sapo? Não, Babá! O quê? Hora do sapo! Não deixe o fazendeiro saber que estamos aqui. Está bem, espertalhão. Diga qual é o seu plano agora. Olá! Falaremos com você num instante. Agora, Babá Plum, como eu estava dizendo... Quem são vocês? Olá, senhor fazendeiro. Somos duendes e fadas. E nós moramos aqui na campina. Duendes e fadas? Morando na campina? Sim! Então, não podemos colocar as vacas aqui, querido. Mas é claro que não. Eu não quero destruir a casa de ninguém. Viva! E mais uma coisa, pai. Você não pode contar aos seus amigos que você viu duendes e fadas. Hum, pode deixar. Não tem a menor chance de eu contar para algum dos meus amigos que eu andei vendo duendes e fadas. Obrigada, papai. Ben! Holly! Somos o Resgate Infantil! Ainda bem que estão aqui. Vocês estão presos? Sim! Lançar, Gaston! Eu vou jogar essa corda com laço em volta da cintura de vocês. Fiquem parados. Está bem. Puxe, Gaston! Puxe! Viva! Mas e eu? Fico aqui? Essa não. Não vamos pegar o doente ao ser um sábio a tempo. Já sei. Eu acho que posso tirá-lo da lama com mágica. Ah, sim. Boa ideia, Holly. Não, não, não. Mágica, não. Eu quero ser resgatado corretamente. Mas isso é correto. Mágica é trapaça. Por favor, me deixe usar mágica ou então não vamos conseguir tirá-lo daí. Sem mágica. Por favor! Não, 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 não. Mágica, por favor. Viva! Muito bem, resgate infantil. Alô? O senhor nos chamou, Duende Ancião Sábio. Qual é o problema por aqui? Ah, nada. Sem problema. Duende Ancião Sábio, o senhor devia saber que não é certo chamar o resgate duende sem motivo. Mas, mas... Mas não foi sem motivo. O resgate infantil teve que nos resgatar da lama. Oh, nesse caso, acho que todos vocês merecem uma carona para casa. Oh, que bom. Biscoitos. Está bem. Você é a Babá Plum. Uh, agora melhorou. Babá, será que pode me fazer voltar ao normal, por favor? Ok. Duende Ancião Borbo, seja você de novo. Você prometeu que só faria uma boneca e você fez milhares delas. Mas, Babá, é uma honra ter um brinquedo que seja igual a você. Oh, é mesmo? Então vamos ver o que você vai achar disso. Eu sou um duende Ancião Ranzin. Muito divertido. Se já tiver terminado... Quase. Eu sou um duende Ancião Ranzin. Sou um duende Ancião Ranzin. Sou um duende Ancião Ranzin. Agora eu terminei. Oh, céus. Que coisa horrível. O que nós vamos fazer com tudo isso? Bom, a Deise e a Poppy gostaram. Veja. Duende, duende. Sabe, eu acho que as fadas já estão ultrapassadas. Este ano bonecos de duende farão sucesso. Sou sábio e velho. Com olhos bem abertos. Hum, você é um carinha muito bonito. Entendo porque as crianças gostam de você. E tenho um montão deles agora. Sim. Milhares. Beba! Doentes gostam de tocar suas cornetas. E somos doentes. Ah, não. Tapem os ouvidos. Maravilha. Agora vamos embora, sim? Babá, que tamanho tem um dragão adulto? Pense na maior coisa que você possa pensar. E é maior do que isso. Maior do que um cavalo? Muito maior. Maior do que um elefante? Sim, está quase lá. Puxa! Um dragão adulto é gigantesco! Muito bem. Vamos embora. Mas nós ainda não dissemos adeus pro Dave. Certo! Rápido! Adeus, Dave! Você pertence a este lugar. Esta é a sua casa. Não se preocupe, Gaston. Talvez o Dave possa ir visitá-lo um dia. Puxa! Mais dragões! Maravilha. Bom, talvez seja melhor pensarmos em partir. Podemos ficar mais um pouquinho? Não, um. Corram! Tchau, Dave! Certo! Apertem os cintos e já vamos nós! Ufa! Parece que conseguimos escapar dessa. Bom dragão, não cuspa fogo! Cuspa fogo! Um dragão! Oh, está um pouco quente aqui. Vamos abrir a porta e deixar entrar um ventinho. O Gaston quer brincar. Vai, Gaston! Pega o graveto! Oh! A porta de trás está aberta! Viva! Quem é a pessoa mais sensata nessa sala? O duende ancião sábio. Então, o duende ancião sábio vai balançar a varinha. Eu? Mas eu não sou uma fada. Eu não faço mágica. Exatamente. É a pessoa perfeita. Ah, não. Eu temo que não. Não. Não seria certo. Bobagem! Só precisamos de um pouco de pó de fada. Agora, você está mágico. Meu corpo está todo brilhante. Eu não gosto disso. Não se preocupe. Não será mágico por muito tempo. Apenas balance a varinha e diga. Gelatina, gelatina, mas não muita. Gelatina, gelatina, mas não muita. Oh! Funcionou! Posso transformar a Baba Plum em um sapo? Duvido que você consiga. Eu posso afirmar. Isso é divertido. Oh! O que aconteceu? Duende ancião sábio, o que está fazendo? Me divertindo. Mágica não foi feita para ser divertida. O que aconteceria se eu pedisse um monte de gelatina? Experimenta e veja. Gelatina, gelatina, gelatina. Muita gelatina. Não pare! Nós só queremos... Engenque de gelatina! 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 Baba Plum! Não fui eu. Foi ele. Isso é ridículo. Duendes não fazem mágica. Na verdade, majestade. Foi o duende ancião sábio. Até a dona Figona fala mentiras agora. Não se preocupe. Você não será mágico por muito tempo. Oh, céus. Creio que eu mesmo fiz o feitiço. O duende ancião sábio fazendo mágica. Ah, mas que arteiro. Obrigado. E agora eu vou ligar o motor. Ah, isso não está certo. Parece até o carro das fadas num dia frio, né papai? Parece mesmo. Um pouco de mágica sempre ajuda a dar partida no carro. Não. Nunca se deve misturar mágica com encanamento. Ora, que bobagem. Agora sim! Graças a mim, que sou um excelente encanador. Graças ao meu pó de fada mágico. Isso sim. Ora, ora. Digamos que a habilidade do duende reparou o motor e a magia da fada deu a partida. Viva! Lucy! É meu pai. É melhor eu ir. Mãe, pai, não imaginam o que eu acabei de ver. Não me diga. Duendes e fadas de novo. Sim. E aliens também. Aliens. Aliens. É claro, Lucy. Temos que ir agora. Ben, Holly, querem dar um passeio antes da gente ir embora? Sim, por favor. Minha linda, todo mundo sabe que aliens não existem. Olá, Lucy. Oi, Ben. Oi, Holly. Os aliens vão ter que voltar para o planeta deles. Eles só queriam vir aqui e dar um olá para seus pais. Olá, pessoas grandes. Nós viemos passar umas férias aqui. Ah, olá. Mas agora já vamos. Tchau, tchau. Ah, tchau, tchau. Tchau. Acho que faremos piqueniques em outro lugar no futuro. Agora, para frente de novo. E quando eu bater palma assim, você deve parar. Tudo bem. Sem problema. Para. Para! 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 Ah! Ah! Traga a pedra de volta para cá. Ah! Agora, eu quero que você transforme esta pedra em outra coisa qualquer. Num sapo? Não. Eu sei fazer sapos. Num ovo. Mas para que você quer um ovo? Ah, apenas faça, por favor. Está bem. Não se exalte. Eu disse um ovo, não uma galinha. Ah! Pronto. Um ovo. Eu passei. O teste prático está terminado, mas você ainda precisa responder a uma pergunta. Como você ajudaria um girino a se tornar um adulto? Ah, como ajudar um girino a ficar adulto? Ah... Ah... Babá, qual é o seu feitiço favorito? Transformando em um sapo. Correto! Eu sabia! O teste terminou. E tem uma má notícia. Eu falhei? Pior que isso. Você passou... Viva! Agora você pode fazer mágica de novo. Ouviu isso, varinha? Podemos voltar à ativa. Oh, céus! Mágica sempre causa problema. Não causa não. Então me mostre um tipo de mágica sensata. Ok. Tem um tipo de mágica que estou querendo fazer o dia inteiro. E qual é? Transformá-la em um sapo. Você não pode fazer isso. Oh, posso sim. Aqui está a minha carteira. Oh, céus! Joaninha, Joaninha, voando alto no céu. Em casa, um fogaréu. Oh, não! Essa é ainda mais assustadora. Que tal esse aqui? Era uma vez três irmãos porquinhos. Não dá pra transformar em Joaninhas, Ben? Está bem. Era uma vez três Joaninhas que eram irmãos. E cada um deles construiu uma casa. Uma era feita de palha, outra era de madeira e a outra era feita de tijolos. O que aconteceu depois? Um dia, um grande lobo malvado se aproximou da caça de palha e bufou e soprou e ele... Essa historinha tem um final feliz, Ben? Vamos ver. Não, já sei. Vamos dizer que os três porquinhos, ou melhor, Joaninhas, viveram felizes para sempre. Então o lobo não vai devorar nenhum deles? Nenhum sequer? Não, não, não. Claro que não. Todos ficaram felizes. E fim. Ben, olha! Estão todos dormindo! É mesmo! Conseguimos! Que horas o papai e a mamãe deles virão buscá-los? Oh! Acabei de lembrar. A mamãe e o papai deles não sabem onde estamos. O que foi, Gaston? Ele ouviu alguma coisa. Oubra! A cada vez! Oubra! Oubra! Muito bem, Gaston. Elis nos acharam. Muito bem. Turma da nois quietinhos. Lucy, pode fazer o favor de alimentar Fluffy o hamster? Sim, tia Cookie! Oh, olha o que eu achei! É o baú de pirata de brinquedo lá do aquário Como será que ele foi parar na gaiola do Fluffy? Talvez um pirata tenha posto lá Vamos colocá-lo de volta no aquário Guardado por uma fera feroz, tá legal! Fluffy o hamster! Pronto, de volta ao lugar certo Não ligue a Capitão Squid Eu acho que esse realmente é o melhor esconderijo Mas vocês sabem onde está agora? Não vamos contar para ninguém Prometem? Sim, palavra de pirata! Mas Barba Vermelha, você mesmo disse que piratas não cumprem com sua palavra Sim, 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 obrigado Holly Podemos conversar sobre isso mais tarde Mas agora coloquem a mão no coração e digam Palavra de pirata! Palavra de pirata! Todos a bordo! Temos que zarpar antes que nos vejam Olha só, um navio voador Sim, os melhores piratas têm isso hoje em dia Agora vamos começar a aula Tia Cookie, veja, um navio pirata voador Está atrás de você! Aham, tá bem, crianças Agora fiquem quietas, por favor Oi Holly, oi Ben O que vocês estão fazendo aqui? Depois te conto E serve elas para casa Pequeno reino, aí vamos nós Acho que escapamos dessa Sim, foi uma grande aventura E isso é o que há de mais importante para os doentes piratas E ver muitas aventuras Oh, eles amam meus bolos! É melhor eu fazer mais Quem está comendo todos esses bolos? Comendo? Ninguém está comendo Então, para que vocês querem mais? Esses bolos formam um material de construção perfeito Os bolos de fruta são tijolos superfortes Nós estamos colando um no outro usando um bolo de chocolate supergrudento E por fim, o biscoito de gengibre supera a prova d'água Virou um ótimo telhado Incrível, mas é claro Vocês não podem contar isso, rainha Não podem contar a rainha o quê? Ah... Ah, senhora Fig, consertou a escola Então conseguiu arrecadar muito dinheiro vendendo meus bolos? É, podemos dizer que seus bolos foram de grande ajuda É, vivas para a rainha Tisto! Viva! 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 Espere aí Esses tijolos são idênticos aos meus bolos de frutas Ah, sim? E o cimento é idêntico ao meu bolo de chocolate É, ao meu bolo de chocolate Oh, não Pelo menos ela não conseguiu ver o telhado E as telhas da casa são meus biscoitos de gengibre Vocês não queriam comer meus bolos? Bem, eles não servem mesmo para comer, não é mesmo, querida? Não, para quem quer sobreviver Achei que todos gostassem dos meus bolos Mas ninguém gosta Eu queria nunca ter feito nenhum bolo sequer Mas, mamãe, se não tivesse feito nenhum bolo Não teríamos consertado a escola Mas é claro Esses bolos formam um material de construção perfeito Suponho que seja verdade Viva a rainha Tisto! Viva! Certo, pessoal Pausa para o chá Pausa para o chá Está bem, Jair! Muito bem, Baba Plum Sem problema Agora vamos esconder esse tesouro Sejam rápidos Os anões não ficam muito tempo sem cavar Aí vem eles É louco Nossa, a chá Olha, muitas pedras preciosas E muitas preciosas Tão ouro Achei ouro Conseguimos Diamantes! Está cheio de diamantes aqui Nós encontramos um tesouro? Sim, muita coisa valiosa Muito bem, pessoal Continuem cavando Hein? Como assim? Continuem cavando Caso haja mais tesouros, é claro Sempre cavamos duas vezes mais quando achamos tesouros Ah, não! O que estão fazendo aqui, afinal? Esta é uma área só para anões Pusemos o tesouro aí para vocês acharem O quê? Achamos que vocês iam parar de cavar Achamos que ficariam felizes Ora, quanta gentileza de vocês E achamos que parariam de fazer essa barulheira Bem, imagino que todo esse barulho pode ser um pouco incômodo É, é muito sim E é por isso que já estamos nos desculpando Vamos, pessoal Vamos continuar cavando Mas, mas Toda essa escavação está me deixando bastante cansado Eu também, chefe Eu acho que eles vão dormir Isso, esgotaram toda a energia Boa noite, chefe Boa noite, pessoal É hora do bolo Fiquem parados Finjam que são brinquedos Feliz aniversário, Lucy Agora, Lucy, apague as velinhas Acho que nós vamos ficar bem molhados Quando ela soprar as velinhas do bolo Tomara que não mandem ela apagar todas as velinhas de uma vez Lembre-se de apagar as velinhas de uma só vez Não esqueça de fazer um pedido Eu quero um unicórnio cor-de-rosa Strawberry, não! Unicórnio cor-de-rosa Puxa, um unicórnio cor-de-rosa Meu desejo se realizou Isso é incrível Ah, certo, crianças Hora de ir pra casa Não esqueçam as sacolinhas de doce Olá, Yasmin Você se divertiu? Sim, o pai da Lucy fez mágica Ele é incrível O que você está olhando desse jeito? Tá legal Podem sair Todos vocês Eu achei que tinha deixado claro Que não deveria ter fadas e duendes de verdade na festa Mas no momento em que o virei às costas Convidaram todas as fadas e duendes do mundo Ah, cadê o Jake? Ele desapareceu Ele deve ter caído em uma sacolinha de doce Ah, tá legal Sem pânico Esperem aqui Ui, o que é isso? Hum, eu adoro o bolo Eu acho que a Lucy perdeu um brinquedinho dela Ah, eu achei Muito obrigado, pai da Lucy Onde está a rainha? É, na caminho do Polo Norte também Só não sei como ela foi engolida dentro do castelo Entendo Eu vou ter que resolver essa confusão sozinho Então vamos ligar para Papai Noel Ah, ótimo, um telefone Ah, me solte Me tirem de dentro dessa embalagem Ainda falta uma caixa de prendas? Vamos para o avião O papai está demorando muito Eu sou o rei Ah, outra caixa de prendas Que engraçado Nós nunca vemos quem é que entrega Ah, preso numa embalagem Ah, bem Pelo menos posso ligar para alguém Ah, sim Não é um telefone É um brinquedo de plástico Me tirem dessa embalagem Árvores Última entrega de árvores de Natal Puxa, essa árvore de Natal é enorme Expostos num centro de jardinagem Que vergonhoso Ah, o Paulo Zorte Preciso me preparar para as entregas de Natal O último brinquedo para embrulhar Eu não sou brinquedo Eu sou a Rainha Tito Ah, me tirem da minha Eu sou a Rainha Muito obrigado Vocês salvaram o planeta Pong Está tudo tão bonito aqui Um inocente e preservado mundo natural Brando e maravilhoso em sua beleza Sim Isso aí, pessoal Voltem ao trabalho O que está acontecendo? Nós vamos reativar as fábricas do planeta Oh, elas deveriam fazer toda essa fumaça mesmo? Sim Elas sempre fazem isso Que lindo E agora? Vocês já podem curtir suas férias Ah, quer saber? Acho melhor irmos para casa Muito bem Vou levar vocês para casa Próxima parada Planeta Terra Prontinho, estão em casa Obrigado novamente Oh, sabichão Oh, não foi nada Para você, talvez Eu fiz mágica para sover num planeta inteiro Para homenagear nossos convidados Para homenagear nossos convidados A banda dos duendes vai tocar uma canção Ah, tem certeza de que é uma boa ideia Umpa 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 Agora, o sabichão vai para o lado de fora E vai consertar o motor Ah, eu adoraria Mas não posso ir lá fora Eu não tenho um traje espacial Traje espacial? Espere Acho que coloquei em mim a bolsa mágica Ah, está aqui Ah, obrigado, babá Uh, isso parece um pouco um encanamento Duendes são bons com encanamentos E eu sou um duende Olá O que está fazendo aqui? Sou sua ajudante fada Esqueceu? Olha, não encoste em nada Isso é tecnologia alienígena super avançada Capaz de viajar por todo o universo Na velocidade da luz Embora pareça muito com um encanamento Talvez se eu der um chute Podemos dar um empurrão Dar um empurrão? Neste milagre tecnológico? O senhor acabou de dar um chute? Ah, está bem Vamos dar um empurrão É fácil, é como fazer um carro pegar Muito bem, senhor Zairos Pode tentar ligar Deixa comigo Empurra Nada Tente de novo Tô tentando Empurra Funcionou Disparou como se fosse um foguete Próxima parada, planeta bom Viva Viva Ei, voltem Nos esqueceram, isso é um absurdo Socorro 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 Viva Mas ela foi levada por um desses pterodactilos Só ficaram a varinha dela E o celular E o celular também Olá pessoal Mamãe Você está bem? Sim Mas eu estou presa Ele não quer levantar o pé Vou escalar e fazer cócegas no pterodactilo Doentes são muito bons em fazer cócegas E eu sou um doente Cuidado, Ben Cosquinha, cosquinha, cosquinha Cosquinha, cosquinha Viva Aqui sua varinha Mamãe Obrigada, pessoal Agora, acho que é melhor todos voltarmos para casa Viva Voltamos Meus sapatos Tudo voltou Ah, olá Olá, pessoal Eu já estava ficando preocupado Acho que correu tudo muito bem para o primeiro dia E a boa notícia é que achamos a senhora Faderingueu Olá Seja bem-vinda, senhora Faderingueu Imagino que queira descansar um pouco Ah, eu quero sim, majestade Obrigada Mas isso é só uma roda de hamster Isso é a unidade de força de emergência Todos os duendes na roda de hamster Vamos alimentar a fábrica com os pés Podemos ajudar? Boa ideia, Holly Mas, mas, majestade Isso é trabalho de duende Não trabalho de fada Estamos todos juntos nisso Vocês nos ajudaram hoje de manhã Agora nós podemos ajudá-los Um por todos e todos por um Tudo bem, pode ser Muito obrigado, pessoal A fábrica dos duendes está funcionando de novo Viva Vamos torcer para terminarmos a tempo Isso, o dia está quase terminando Ah, a mágica voltou e o motor dos duendes está funcionando novamente Todos já podem sair da roda Ah, que bom, o motor dos duendes está funcionando de novo Isso não seria o motor da mágica secreta? Ah Então agora sabemos que os duendes usam mágica de vez em quando Mas pelo menos não precisamos de mágica para nos vestirmos Quero ver o senhor rir quando eu transformá-lo em sapo Hoje não, Baba Plum Hoje é o dia sem mágica Esqueceu? Ah, duende ancião sábio O dia sem mágica já acabou Oh, abracadabra Que bom, a mágica voltou E a fábrica está funcionando novamente E o duende ancião sábio é um sapo Uma moeda de ouro Ganhei pelo meu esforço Ah, nossa, muito bem, querido Basta jogar no baú mágico de dinheiro Está fazendo barulho de pipoca Está cheio de moedas de ouro Estamos ricos de novo Viva! Muito bem, papai Você trabalhou muito duro hoje Foi divertido Bem estou indo Não quero me atrasar Aonde você vai, papai? Voltar ao trabalho Eu decidi trabalhar à noite Mas já temos o dinheiro, papai Há coisas mais importantes do que dinheiro Os duendes precisam de mim É, majestade Nós precisamos E eu só? Nós queremos que seja o rei de novo Mas os reis não trabalham E eu quero ser útil Mas reis são muito úteis Precisamos de um rei para inaugurar o navio dos duendes É verdade Você inaugurou o navio dos duendes Ainda que você tenha feito ele afundar depois Não poderíamos fazer nossos brinquedos sem um rei para inspecionar E o mais importante Um rei precisa iniciar nossa dança da colheita Entendi Bem nesse caso que comece a dança da colheita Viva! Ah, devemos manter o Gaston aqui fora A babá não gosta que ele entre com os pés cheios de lama Ah, sim Gaston, espere aqui fora Ah, acho que podemos fugir das regras só desta vez Olá Como foi o adestramento? Foi incrível, mamãe A senhorita Jolly colocou o Gaston na colheira Sim Gaston está completamente adestrado Ele faz tudo o que eu mando É mesmo? Sim Ele até pega as coisas do jeito certo agora Puxa Tem certeza? Ah, sim Veja só Gaston Pegue os sapatos da rainha, por favor Bom garoto, Gaston Solte 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 Por favor Ah, meus sapatos, ele comeu O que deu errado? Ele estava adestrado um minuto atrás Mas papai, você quebrou as regras da senhorita Jolly Sim Nós deveríamos mostrar ao Gaston quem é que manda Como assim? Não deveria ter retirado a coleira dele E não deveria deixar que ele entrasse no castelo Tem razão Eu preciso ser mais firme com ele Gaston Senta Senta Tudo bem A escola para bichos não é tão especial assim O mais importante é que Gaston sabe quem é que manda Vamos, Gaston Saia do meu trono Ah, sim Deixa que eu sento aqui Não, Gaston Saia, saia Como é que é? Benny, Holly, o rei e a rainha Tisto O senhor e a senhora duende Todos presos na velha mina, você disse? Então não há tempo a perder Mostre o caminho, Gaston Olá Babá Plan, ainda bem que você chegou Estamos presos Esperem aí Eu vou fazer uma mágica para a porta se abrir Ah, não funciona? Não, porque a porta é selada com magia de anões Você vai ter que responder uma pergunta Que pergunta? O maior plano está a 290 km por hora Como forte o vento deve ser para reduzir a velocidade em 15% É impossível saber isso Babá, faça aparecer uma pai cave para sairmos Isso vai levar séculos Já sei Gaston pode cavar e nos soltar Isso, o Gaston é excelente cavando Gaston, meu velho amigo Cave para nos soltar Ah, ele quer que peça, por favor Ah, por favor, Gaston Viva! Gaston ao resgate! Obrigado, Gaston Oh, Gaston, você é maravilhoso Bom garoto, Gaston Então, o Gaston pode ir ao pequeno castelo agora? Sim E a nossa casa também? Sim Vou fazer até uma torta para ele Estamos num passeio na floresta Ah, é? E o que vocês viram nesse passeio na floresta? Nós vimos cogumelos E insetos E girinos Cogumelos E girinos Mas tem muito mais coisas para ver É mesmo? Tem os duendes E as fadas O quê? Aquele linguarudo está contando tudo para eles Como podemos pará-lo? Eu sei Vamos lá, Gaston Sim Os duendes moram numa árvore Em um carvalho? Sim Ele tem um monte de janelinhas Tenho quase certeza que eu vi um castelo Você viu mesmo? Por que está lá? As fadas mais ricas vivem em um pequeno castelo Feito de tijolos bem pequenininhos E tem uma bruxa? É claro Ela se chama Dona Bruxa E as fadas vivem aqui, nesses cogumelos? Sim Isso é uma aldeia secreta de fadas Fui O que foi? Senhor Gnomo As pessoas grandes nunca devem saber sobre o pequeno reino Ah, mas é claro Podem deixar comigo Pois é Sabem tudo aquilo que eu estava falando sobre cogumelos, insetos e girinos? Sim Certo Tudo o que eu falei a vocês depois disso, esqueçam Esquecer Sim E não existem anões mágicos, dragões ou gnomos aqui nessa floresta também Tudo bem Vamos turma, pra casa agora Tchau Tchau Acho que nós conseguimos escapar dessa vez Tchau, pessoal Tchau, Lucy Não parece estar quebrada Eu te amo Por acaso ela fala outra coisa? Não Além de... Você é minha melhor amiga Isso Na verdade é meio irritante É Minhas outras varinhas nunca falaram Elas só... Ah, varinha Minha velha varinha Aqui, Gaston Varinha Viva Oh, varinha Estou tão feliz em ver você Agora, vamos descer logo da torre Vamos sim Acho que só vou usar minha velha varinha a partir de agora Ah, Princesa Holly Como está se saindo com a varinha inteligente 3000? Ela está quebrada Está? Eu te amo Ela parece em perfeito estado para mim Mas ela não faz nenhuma mágica É Essa era a qualidade especial que eu comentei com vocês Não faz mágica O quê? Uma varinha que não faz mágica? Correto Sabe, mágica sempre causa muitos problemas E também... Mas uma varinha que não faz mágica não é uma varinha É apenas um graveto Então, está dizendo que a varinha inteligente 3000 Não serve para absolutamente nada? Sim Eu sei como ela pode servir para nós Sabe? Aqui, Gaston Pega o graveto Você é minha melhor amiga Eu te amo Olá, Sr. Gnomo Olha aqui embaixo Eu sou uma torta Uma torta Esta, sem dúvida, será uma longa tarde Onde será que eles estão? Já faz séculos E não podemos começar a dança da colheita sem eles Bom, então parece que não teremos uma dança Ah Aqui estamos nós com a colheita de amoras silvestres O que aconteceu com os morangos? O gnomo comeu O gnomo? Ah, não Mas e quanto às maçãs? O gnomo comeu também Ora, vou ter uma conversinha com esse gnomo E vai se quiser Ele está aqui Olha! O que ele faz aqui? Ele ajudou a colher as amoras para a gente Então nós o convidamos para a dança Ele comeu duas mil amoras silvestres Mas conseguimos dez para nós É, nove Eu comi uma no caminho para cá Desculpe Tudo bem Ainda dá para fazer uma grande torta Excelente Então que comece a dança da colheita Viva! Isso é um pouco sem graça Vamos deixar esta festa animada Peguem seus pares, por favor Passe para a esquerda Um passo para a direita E vejam os quadris Deem uma rodada E fiquem meio juntos Torca de amora silvestre para todo mundo Viva! Isso não! Os Marigolds chegaram! Olá, querida irmã Oh, puxa! Puxa vida! Não está exatamente como esperávamos que ficasse Eu não sei bem o que dizer É que ainda não está terminado Está fantástico! É incrível! Optamos por tetos altos Vocês optaram por não ter teto algum E veja só o banheiro Sim! Completamente em plano Aberto É tão... Audacioso! Bem, foi praticamente tudo Ideia minha Ei, Tistel, meu amigo Você é um talentoso arquiteto Você já pensou em ensinar a arquitetura? Ah, não sei não Nós temos que fazer isso com o nosso castelo Venha, querida Não há tempo a perder Desculpe, não podemos ficar Tchau! Tchau! Bem, até que não foi tão ruim assim Levando em conta que os Marygolds são totalmente birutas Eu quero a minha casa de volta Babá, faça o castelo voltar, por favor Está bem, mas terá que ser um feitiço muito grande Raios e trovões, vento a soprar Volte a ser como era Lá, voce lá Ah, bem melhor Minha casa está de volta Exatamente do jeito que era antes Está melhor do que era antes Como? Toda a mágica que usei acabou consertando a torneira Ah, muito bem, Babá Eu tenho que admitir, estou impressionado Nem uma gota Agora vamos abrir Ah, é aconchegante Espero que o Ben tenha achado um lugar para dormir também Atenção, todos os duendes Parem de fazer brinquedos Precisamos de um saco de dormir gigante Certo! Para quem será esse enorme saco de dormir? Duende Ben Ele virou um gigante agora Ah, eles crescem tão rápido hoje em dia Ben, segure isso aqui firme e puxe Puxa, um saco de dormir gigante Que legal Obrigado, pessoal Foi um prazer Duendes são bons em fazer sacos de dormir gigantes E somos duendes Talvez seja melhor não tocar isso agora que é tão grande Agora durma bem Boa noite Boa noite É divertido ser grande Mal posso esperar para amanhecer Princesa Holly Hora de acordar Ah, cadê você? Estou aqui O feitiço deve ter acabado E agora eu estou pequena de novo Ah, não fique triste, Holly Grande é exagero na minha opinião Agora vou ver se o Ben também encolheu Ben, cadê você? Estou aqui O feitiço acabou durante a noite Ah Agora somos pequenos de novo Pelo menos agora podem tomar o café da manhã Oba! Café da manhã! Obrigado, mãe Hum, eu não percebi o quanto estava com fome Ah, minha nossa Enviar resgate doente Temos uma família para salvar Resgate doente Hora do jantar Quem quer coco? Estamos comendo coco todos os dias Às semanas Sopa de coco Torta de coco Panquecas de coco Coco ensopado Ah, mas esta noite Será uma grande surpresa Qual é a surpresa? É coco Ai Surpresa de coco? Delícia Hum, quem está se divertindo? Eu sei que eu estou Ah, eu quero ir para casa Eu também É, eu também quero Casa? Não posso ir para casa? Tenho muito trabalho para fazer aqui Preciso terminar a cabana Começar o jardim E ainda nem consegui pensar no encanamento Não A última coisa que eu quero agora É ir para casa É o resgate doente Viva! Olá Nós viemos para levá-los para casa Ah, obrigada mesmo Mas ainda não terminei meu trabalho na Ilha dos Duendes Mas tem trabalho para você na sua casa A Baba Plan ainda não conseguiu pegar o jeito com as entregas Eu queria uma batata E ela levou para mim uma cebola Cebola em vez de batata? Que loucura! Eu vou ter que resolver isso Então vamos para casa Adeus, Ilha dos Duendes Sim, adeus, Ilha dos Duendes Tenho que admitir Foram as melhores férias que já tive na vida Saia, saia, rápido Você está começando a crescer Ação já para fora Bem na hora Poderia ter sido um desastre Ai, mas que tanto barulho é esse? Você nos acordou Holly, cadê a Lucy? Shhh, ela ainda está dormindo O quê? Então acorde ela e tire ela do castelo Depressa! Antes que ela fique grande Ah, sim! Esquecemos! Lucy! Lucy! Acorde! O que está havendo? Você está crescendo! Vamos sair logo daqui! Rápido, todos para fora Uh-oh, tarde demais Nossa, que jeito divertido de acordar Lucy, você está bem? Estou muito bem, obrigada Bom dia a todos A Lucy está aí? Ah, está Eu só queria pedir desculpas Pessoas grandes não sabem apenas esmagar nossas casas e pisar na gente Opa! Desculpe, senhor prefeito Eu não queria pisar no senhor Não tem problema Eu não poderia ter sido pisado por uma pessoa melhor Mas como vou fazer para sair do castelo? Ah, um pouco de mágica vai resolver Ufa! Obrigada, Baba Plum Lucy! Vamos para casa? É minha mãe Tenho que ir agora Obrigada pela diversão Tá bom Foi divertido Da próxima vez iremos para a sua casa Uh, isso seria ótimo Tchau! 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 Olha, acho que ele está lindo Oh, está? Como eu estou? Meu cabelo está direito? Ah, é você Achei que tivesse partido Sim Bem, eu acho que podemos dizer que eu... Essa é a primeira vez que eu vejo um gnomo ficar sem palavras Você gostaria de ouvir uma canção que eu fiz? Sim Vou entender isso como um sim Oh, minha linda gnoma Com olhos tão singelos E orelhas tão perfeitas E cabelos tão belos Eu gostei! Sou o Glória! Eles são amigos agora! Glória, aceita ser minha linda senhora gnomo E viver comigo para sempre no pequeno reino? Sim, eu aceito! Venha, querida! Vou lhe mostrar sua nova casa! Chegamos! É aqui que nós iremos morar Jura? E quem foi a ideia de juntar eles dois? Da Baba Plum, majestade Não foi nada Foi tudo ideia sua, doente Você fez a árvore de café da manhã Você que pediu Parem, parem! O que nós podemos fazer a respeito? Podemos fazer um grande casamento! Rular de novo! Infelizmente, temos uma péssima notícia O que é agora? Temos uma olhada na árvore dos doentes E Glória acha que ela é um pouco pequena Desculpe não termos feito nossas árvores dos doentes Para que gnomos morarem Que gentileza sua se desculpar Mas ainda assim é muito pequena E seu castelo não faz muito nosso gênero Ele é muito fora de moda Aí estão elas As chaves E como faremos para tirar? Deixaremos a natureza cuidar disso Deixar a natureza cuidar disso? O que significa isso? Acho que significa esperar até que ele faça caquinha Isso mesmo Nós só precisamos segui-lo por um tempo Parece que o Gaston está com vontade de fazer caquinha Que nochento Mas pelo menos pegaremos as chaves de volta Ah, ele só fez pipi Ah, poxa, pobrezinho Só temos que esperar que ele faça as coisas no tempo dele No tempo dele Mas nós não temos mais tempo Vamos nos atrasar para as nossas férias Conseguiu pegar as chaves? Ah, temos que esperar a natureza cuidar dessa parte O que significa isso? Significa que temos que esperar o Gaston fazer... Gaston está torcendo O que deu nele agora? As chaves! Senhor doente, o senhor tem muita sorte Sim Ora, Gaston Você com certeza merece outro adesivo de menino corajoso Daqui a pouco ele vai ter mais adesivos do que pintas O Gaston passou por muita coisa Seria ótimo ele ir a um lugar bem bonito para descansar Ele pode viajar de férias com a gente Isso seria perfeito Desculpe, mas eu já disse que Gaston não pode ir Mas isso foi antes dele ficar doente Ele deve precisar de passaporte de animão Eu posso providenciar isso Então está resolvido Gaston vai viajar de férias com a gente Olá! Então lhe dei um cérebro Mestre E uma voz Mestre O que você acha da minha invenção, Cedric? Isso não é invenção Isso é uma abominação Papai, o que é uma abominação? Essa tulipa Eu gosto dos meus hobbies Sapos, um dia eu me perguntei Por que o sapo tem apenas dois olhos? Por que não dez ou vinte e três? Ah, já chega, querido Eles não se importam com seus hobbies Sim, eu me esqueci completamente É a sua festa, querida E eu preparei uma fantástica surpresa Qual é a surpresa? Tenho até medo de pensar Para o topo da torre A vovó Tístolo adora observar as estrelas Ah, sim Estrelas são muito lindas Então eu me perguntei Por que temos que olhar as estrelas aqui debaixo? Por que não lá de cima, no céu? Puxa! A torre se transformou em um foguete As estrelas não são muito lindas, vovó? Com certeza elas são, querida Muito legal Ah, pai Como é que se impõe essa coisa? Não faço ideia, filho Isso é mágico Não preciso saber o que estou fazendo Eu posso não saber muito de mágica Mas eu sei como aterrissar o foguete Vejam, voltamos para casa E sobrevivemos à festa Obrigada por pousar o foguete, Cedric O prazer foi meu, Millicent Lembrar que estou grava Dona Bruxa Está sendo uma enorme emoção para mim Estar numa competição com você Lembrar que estou Queridinha, você é tão legal Ela transformou a Dona Bruxa em pedra Pronto, eu venci Eu serei a Bruxa do Pequeno Reino E vou gostar muito de trabalhar com Vossa Majestade Trabalhar comigo? Ah, sim Eu tenho grandes planos para o Pequeno Reino Oh, Céus Ela parece ter um jeito bem autoritário Miau E o gato pulguento da Dona Bruxa vai ter que sair Você viu a Dona Bruxa se mexer? Ela não pode se mexer Ela foi transformada em pedra Ele realmente é um depósito de pulgas E o cheiro dele é péssimo Estou muito brava Trate de deixar o meu Moggy em paz Puxa, a Dona Bruxa transformou a outra bruxa em pedra Então, suponha que a Dona Bruxa é a vencedora Eu acho que ia conseguir Não devia desfazer o feitiço da Bruxa Wendy? Ela foi muito rude com o meu Moggy Mas que ela pedir desculpa Me desculpe E também para o Moggy Desculpe, Moggy Ah, obrigada Você é mesmo incrível, Dona Bruxa Eu nunca tinha visto alguém quebrar o feitiço de pedra dessa forma antes E você é uma jovem bruxa muito educada e esperta Quase sempre Então, como dizem Esta cidade não é grande o bastante para nós duas Então, eu vou embora daqui Tchau